Está tendo um grande surto de gripe provocada pelo vírus H3N2 e H1N1. A gripe é forte e tem deixado muitas pessoas de cama, muitas sem conseguir levantar da cama, muita febre, vômitos, coriza, espirros, muitas dores no corpo, sensação de corpo quebrado, calafrios, muita fraqueza e moleza no corpo, mal-estar generalizado e os postos de saúde e unidades de pronto atendimento estão lotadas. A gente entende a preocupação da população em relação a essa época sazonal, normalmente a gente tem o termo técnico para esse momento do ano e que eu tenho aumento dos casos de viroses, dengue e doenças virais. Só que nesse ano e no ano passado, diferentemente, a gente não, a gente tem o Covid, nos anos anteriores a gente não tinha. E a população está amedrontada, é claro, com toda razão, por causa dos números de mortes que a gente teve nos últimos dois anos. E aí começamos a ter os sintomas, os sintomas tanto do quadro viral como de algumas cepas de Covid são semelhantes, né? Principalmente nessas novas cepas, né? Nós temos agora a Delta, que está em Rondônia, a Omnicon, que não está confirmada, mas a gente sabe que ela está circulante em Rondônia, né? E essas cepas, elas têm uma grande transmissibilidade, mas a virulência dela não é tão alta, ela não chega a ter uma taxa de mortalidade alta, né? Principalmente a Omnicon. A Delta teve, ela devastou. E aí a gente entende que a população começa a procurar, por causa da época sazonal. Então nós temos um número aumentado de casos de dengue, sendo crianças, idosos, jovens, né? E a gente faz o diagnóstico, vemos aqui, descartamos Covid, está dando um número grande de testagem, com poucos casos positivos, né? Com esses sintomas. Temos os casos positivos, sim, de Covid, né? Eu também trabalho na UTI Covid de Jiparaná. Nós temos lá, dos nossos hoje, sete leitos ocupados, seis deles são pacientes que não tiveram nenhuma vacina ou esquema incompleto. Dos que estão na UTI, que tem o esquema completo, esses pacientes nem foram a tubo. Então, ponto principal que a gente quer colocar a população para acalmar a população. Vacina resolve, sim. Ponto. Isso é indiscutível, tá? Em relação também à época sazonal, explicar a população que nós temos que ter os cuidados básicos. Os cuidados básicos são evitar água parada, né? Sintomatologia. Se observar, eu tenho os postos de saúde também que possam desafogar. A gente está percebendo que na UPA, a população está procurando a UPA a todo momento. E ela é a porta aberta. Mas ela é a porta aberta para os casos de gravidade, né? Se é um acompanhamento que essa pessoa não tem febre, não tem, é uma sintomatologia tão agravante, nós temos 15 estratégias de saúde da família hoje em Rolim de Moura, com médicos atendendo, tá? E a unidade de pronto atendimento, ela tem três médicos. Está chegando um momento aqui que dá 11 horas da manhã, 11h30, nós estamos batendo 100 atendimentos. Em 24 horas, batendo 240 atendimentos individuais, né? Então, esse médico, por mais que ele tente fazer uma avaliação completa desse paciente, a gente acaba dizendo que ele apaga fogo. Ele vai tratar a sintomatologia, descartar a Covid e verificar sintomas. E aí eu tenho um número grande, né? Então, e os pacientes acabam aguardando, o paciente que não tem uma gravidade tão grande, acaba aguardando na nossa sala de espera, que ele poderia evitar isso. Ele vai ser atendido na unidade de pronto atendimento, está a porta aberta. Toda doença viral, ela tem o seu período inflamatório. 0 a 14 dias. Dengue, Covid, né? E aí ela dá o pico máximo no sétimo dia. Sétimo, oitavo dia, vai o pico máximo inflamatório. Ela inicia com essa dor no corpo, gera coriza, gera dor no corpo, cefaleia, entre outras situações. E em mais de 95% da população, quando dá no oitavo dia, que é o pico máximo, ela começa a decair. No décimo segundo, décimo quarto dia, cessou o sintoma. Não existe medicamento que resolva a condição viral. É o organismo. Você vai dar medicamento para a sintomatologia. Está com dor de cabeça, você dá uma de pirona, um paracetamol. Está com uma dor no corpo grande, você vai tomar um polivitamínico, entre outras situações, e se hidratar. Agora, eu estou com febre, eu estou com sintoma um pouco mais, falta de ar, eu tenho que procurar a nossa unidade de emergência que está pronta para resolver isso. A gente entende que a preocupação da população, ela tem que procurar sim o serviço de saúde. O que nós observamos é, não entrem em desespero logo no primeiro momento, porque nós estamos em uma época sazonal. Isso não vai ser rotineiro desse ano somente, Mário. Vai acontecer ano que vem, nós vamos ter que aprender a conviver com Covid. Covid é uma doença que ela será controlada, ela não será extinta. Como a gente teve H1N1 nas outras cepas, antigamente, ela convive. Nós temos diagnóstico diferencial de H1N1 e está tendo, nós temos dengue, chikungunya, zika, e a gente aprendeu a conviver com essa situação. É que o Covid é a doença do momento e devastou famílias, deixou muitos traumas na nossa população. O que a gente pede é, os sintomas são muito semelhantes. Se é um sintoma leve, entendeu, você tem que ser acompanhado sim. Não entrem em desespero nos casos leves, mas sentiu que eu tenho uma complicação por isso, precisa procurar ajuda médica sim. Não fique em casa sentindo falta de ar, não fique em casa com uma febre batendo acima de 38, que isso não seja resolvido, porque você já vem, você vem para o posto de saúde, você vem para a unidade para o atendimento, em um estágio já tardio, e aí já compromete todo o cuidado posterior que a gente tem com esse paciente.